Você é bonita Parece uma santa Daquelas que a gente Se obriga a adorar E eu, pobrezinho Sou um pecador Vou morrendo de amor A seus pés me ajoelhar Pedir que não faça De mim um farrapo Um pobre coitado Pra ninguém perceber Que eu sou um louco Sou um desgraçado Por ter-lhe amado Sem você saber Eu vivo com um cego Sem guia esmolando Seu amor Bendicando, querendo você E você fingindo Que eu não existo Mas eu não desisto Insisto em querer Porque seu amor É doce Tem gosto de mel Muito embora você Seja muito cruel Porque seu amor É doce Tem gosto de mel Muito embora você Seja muito cruel Você é bonita Parece uma santa Daquelas que a gente Se obriga a adorar E eu, pobrezinho Sou um pecador Vou morrendo de amor Fazer os pés Me ajoelhar Pedir que não faça De mim um farrapo Um pobre coitado Pra ninguém perceber Que eu sou um louco Sou um desgraçado Por ter-lhe amado Sem você saber Eu vivo com um cego Sem guia esmolando Do seu amor Me digando Querendo você E você fingindo Que eu não existo Mas eu não desisto Insisto em querer Porque seu amor É doce Tem gosto de mel Muito embora você Seja muito cruel Porque seu amor É doce Tem gosto de mel Muito embora você Seja muito cruel Porque seu amor É doce Tem gosto de mel Muito embora você Seja muito cruel Porque seu amor É doce Tem gosto de mel Muito embora você Seja muito cruel